Música Nesses anos todos de canal, muitos enamorados passaram por aqui, trazendo romance e diversão na medida certa para vocês. Dentre eles, estes sims que marcaram a minha vida e muitas das séries do The Sims 4 que vocês tanto gostaram. Sims que nos ensinaram que o amor vence mesmo nas adversidades e que nos mostraram que o amor pode florescer até nas diferenças, que não tem idade, sexo e não escolhe aparência, pois o amor surge para todos, até mesmo quando temos milhares de opções à nossa frente. Mas que no fundo, sabemos quem é a pessoa certa para nós, na saúde e na doença, nos dias de sucesso e nas indiadas. Porque o que importa é sempre estarmos juntos, é sermos melhores amigos um do outro, é sermos eternos namorados. Então, eu, o Júnior e todos os Sims do canal desejamos um feliz dia dos namorados para vocês. De muito romance, boas risadas e muito carinho. Que seja eterno enquanto dure o amor. Então, beijo beijo pessoal e like favorito sempre! Tchau, 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 tchau